Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021. Estamos indo a caminho da procura da vacina. Hoje é o meu dia de tomar vacina, 34 anos, 33 anos ou mais, se não me engano. Ah, não, 34 anos ou mais, hoje. E, gente, estou querendo tomar da Janssen. Prefiro tomar a dela, que é uma dose só. Vamos ver lá o que vai dar. Olha o fruto. Meu marido olhou nos quantos graus. Meu marido olhou para ver quantos graus que estava. Diz que estava 3 graus. Nossa, esqueci de acender a lanterna aqui do carro. Olha o que é isso. Frio, frio, frio. Ai, senhor, que frio. Estou falando frio, mas é só por força do lado. Não está tão frio assim, não. A mão já está ficando geladinha. Gente, tem o marreiro dourado. Posso ter lá, porque acho que aqui é o mais perto. Para ver. Precisa levar o documento, o compromisso de endereço e o que mais, o cartão do SUS, se tiver, né? Não fiz aquele cadastro, aquele pré-cadastro. Diz que não tem muita relevância lá. Acho que só tem duas filas. Quem tiver fica numa fila, quem não tiver fica na outra. Mas acho que isso não... Não sei. Não fiz essa ficha. E meu marido disse que as vacinas só chegam 8h30. Mas eu quis sair um pouquinho mais cedo. Eu ia sair até antes. Daí eu esperei um pouquinho lá. Meu carregador estava carregando ainda. Ou, meu celular estava carregando ainda. Hoje ainda dá para ver quase nada. Perigo, né? Mas é... Vamos ver se a gente acha essa vacina. Criançado está dormindo. Lá em casa. Terça-feira. Aqui tem um estande do quartel. Esse lugar aqui, ó. É do quartel aqui de Caçapava. Aqui é a façada da Aurora, que a gente está vendo o lado esquerdo. É uma fazenda bem grande. Vamos lá, então. Vamos que vamos. Vou passar na frente do meu serviço. Ver se alguém tem informação. Onde tem essa ladiança aí. Vou tentar descobrir. Gente, eu vi ali uma aglomeraçãozinha. Falei assim, a gente pode ir uma aglomeração. Que já penso que está tomando bacia. Mas é... Fiquei sabendo que lá na Nova Caçapava. A fila já está dando volta para essa. Que lá pode ser a Janssen. Porque até o cara que trabalha no meu serviço aqui. Ele falou. Nossa, lotado. Lá nunca vi isso. Pode ser que seja essa dose única. O pessoal está tudo querendo. Acho que essa dose única também. Mas... E eu acho que eu nem vou lá. Porque se já está cheio. Eu não sei. Vou passar ali na Vila Santos para ver. Se eu encontro ela. Beleza? O Rio Paraíba não dá nem para ver, né? O Rio Paraíba é aqui já. Aqui embaixo. Gente, olha que bonito. Olha que lindo. Eu estou vendo que daqui a pouco a bateria no meu celular. Não vou nem conseguir gravar. Olha que da hora, gente. Show. Olha que lindo. Deus é maravilhoso. Cada dia é um espetáculo. Olha só. Aqui já está abrindo tempo para ela. Está fechado. Como que pode? Cada lugar é diferente mesmo, gente. Por isso que eu falo. Quando vocês forem viajar. Ah, nem confio. Eu não confio na previsão do tempo. Não vai pela previsão do tempo. Sabe por quê? Vocês vão deixar de curtir a vida. Eu sempre penso. Peço para Deus. A Deus abençoe o dia. E que vai ser muito bom. Maravilhoso. Abençoe. E é isso. Confia que vai dar tudo certo. Quando você vê. Você deu um solzão lá. Se você fosse pela previsão do tempo. Você nem tinha saído. Olha só, gente. Que lindo. Nossa, que da hora. Isso aqui querendo filmar tudo. Bater sol. É um perigo, né? Mas é preciso urgente comprar um negócio para correr um celular. Olha, gente. O que é isso? Maravilhoso. Olha. Isso que é espetáculo de Deus, né? Nossa, que delícia de ver sol. Eu amo sol. Amo. Olha como que o sol fica muito maconenta as coisas. Iluminado. Aqui já está menos. Você vai estar chique. Mas quando você tem o sol, tudo fica melhor. I-58. Tamanho da fila. Dá pra ver. Vamos perguntar aqui qual que é a vacina. Gente, eu saí da fila. Nossa, tinha umas 60 pessoas na minha frente. Ali na... Na Vila Santos. Gente, pessoal, tudo sério, antipático, misericórdia. Nossa senhora. Olha, eu falei, ai, gente, eu prefiro gente mais... Pessoal, quanto mais parece que condição tem, ou sei lá, se acha que tem, mais metido fica. Credo. Eu tô indo ali na Vila Paraíso. Agora, porque ali já vi falar umas duas vezes que já veio da Jansen. Aí eu tô pedindo pra Deus me iluminar e me mostrar o caminho. Passou um pombo branco lá, no sentido matriz. Fui pra lá. E aqui faz sentido que o pombo veio. Eu vou vir pra cá e vamos ver se... Vamos ver não. Deus tá me guiando. Vou achar da Jansen, se Deus quiser. Tem de trem e no sentido Vila Paraíso. Que é a Avenida Brechal Castelo Branco e a Rua do Quartel aqui também. Olha isso aqui, gente. Tem que dar a volta e parar o carro do outro lado da rua, acho. Misericórdia. Pessoal, vamos resumir aqui que agora voltou a bateria que eu consegui carregar na casa da minha tia. Que mora aqui no Veracruz. O que acontece? Eu saí de casa, tô querendo procurar a Jansen, né? Aí eu fiquei ali na perda do Dom Bosco. Que ali é Vila Santos, se não me engano. Beleza. Só que daí... Eu... O que acontece? Passou uma guarda civil ali. Só que daí eu... Fiquei na fila lá, mas o pessoal é antipático, não conversa. Eu vou... Saio daqui, vou pedir pra Deus iluminar. Passou um pombo branco, sentindo matriz. Falei, vou lá sentindo matriz. Aí eu vi o... Tem um gelaboca, passei na rua do gelaboca, que você vai ter ele aqui, com essa pala. Aí passei lá. Aí a mulher falou, olha, lá na Vila Paraíso. Que é onde eu tô indo agora. E aí cheguei aqui, fiquei na fila ali, 160 e poucos do meu número. Só que eu perdi o número, porque meu marido chegou. Eu acho que na hora que ele trouxe o café pra mim, eu acabei perdendo o número. Mas foi bom que eu conheci uma menina que eu estudei com ela no pré. Olha só, ficamos conversando, conversando. Daqui a pouco ela falou, você não é estranha. Ah, gente, ela menina era bem conhecida, minha. Tem foto com ela de quando eu tinha 6 anos de idade. Aí eu voltei agora aqui, ó, pra Vila Paraíso. Nossa, gente, tá grande a fila ainda. Será que ainda tem vaga? Acho que eu vou lá no Eldorado. Olha, eu saí lá da Vila de Jesus e eu acho que eu vou acabar pegando lá no Eldorado mesmo. Aí eu saí daqui, ó, porque era Coronavac, lá, eu não vou tomar aqui não. Fui lá no Piedade, porque falaram que lá no Piedade era da Janssen. Só que... Olha, gente, tô voltando, que a fila tava meio grandinha e eu tava lá pra frente ainda. Ai, quanta gente. Bom, aí eu peguei e fui lá na Piedade. Cheguei lá, a mulher falou assim, olha, são só 150 doses. Aí aqui é Coronavac também. Tem que chegar às 6 e pouco daqui, senão você não consegue. Ah, beleza, fui embora. Falei agora. No Jardim... Rafael, perguntei lá, que é perto da pai, lá. A minha amiga tomou, ela falou assim, Camila, aqui é Coronavac também. Pelo que eu tô entendendo, todo mundo é Coronavac. Aí fui na minha casa da minha tia, peguei... Falei, tia, posso carregar meu celular um pouquinho, que eu tava com carregador. Carregou meu celular, aí liguei em São José dos Campos. Porque ouvi dizer que as melhores ficam em São José. A vacina vem de São Paulo, fica em São José e São José distribui. Então, deve ter lá da adiância, pensei comigo. Que nada. Liga lá, a mulher falou assim, ó. Veio tudo Coronavac e você não baixar em nenhum lugar, só Coronavac. Ou seja, eu acho que eu vou tomar a Coronavac mesmo, vou lá no Eldorado, voltando pra Vila. Fiz maior corre, à toa, tá pra assim dizer, né? Mas tá bom. Se tiver lá, eu vou tomar. Se não tiver, é que não era pra ser pra tomar. Gente, aqui é o quartel, Avenida Madriçal Castelo Branco, ó. Desse pintar, olha que legal que ficou. Pintaram, colocaram o ouriço, né? Aqueles arame ali, acho que já tinha, né? Não sei, nunca reparo. Aqui é o sexto mil, o batalhão de inventaria leve. E aqui tem uma igreja de São Roque, antiguinha. Gente, estamos chegando aqui na Vila Minha Jesus. Aqui é a entrada do bairro, ó. Tem um depósito aqui, conhecido como depósito lá. Eu vou dar um cheguinho lá no Eldorado agora, pra ver se eu acho vacina. Aqui tem um... Aqui é aquela Fazenda Aurora, que eu filmo ela sempre vindo, né? Pra cidade. Tem o Parque da Moçota ali, ó. Não sei se deu pra ver. Acho que deu, né? Tudo aqui é o Parque Ecológico da Moçota. Tem muitas árvores. Tem... Muito legal. Tem um parquinho, tem árvores cheias de frutas. É legal. Tem o Centro de Educação Ambiental, mas não sei se tá opcional, mas aqui não. Vamos pro Eldorado e Vila Esquerda aqui, ó. Dando certo. Eu acho tão perigoso. Gente, eu ia comentar uma coisa muito interessante. Ai, peguei embora. Se meu marido ver se eu parto do vídeo, vai me xingar. É o seguinte, eu tava conversando com a minha amiga. Gente, olha que as coisas é legal. A gente vai aprendendo pros nossos filhos. Eu troquei, peguei ela, pegou meu telefone, né? Pra gente não perder o contato. O que acontece? Eu lembro que eu fui na casa dela. Quando eu estudava, eu lembro que eu fui na casa dela. Falei a rua. Ela falou, ah, lá mesmo e tal. Só que... E ela lembra de ter ido na minha casa. Olha como que é importante se os pais, que nem hoje em dia, vai na casa do amiguinho, bate uma foto lá e deixa guardado. Porque um dia seu filho vai lembrar os dias que o seu filho foi em algum lugar diferente. Bate uma foto, depois você mostra pra ele. Porque esses dias diferentes fica guardado na memória. Um dia que foge do normal. Pra guardar na memória tem que ser um dia fora do normal. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não vou esquecer. Fui pra um monte de lugar, entendeu? Tô procurando a vacina. Então, todos os dias que for fora da rotina do seu filho, desde pequenininho, gente. Faz isso. Bate uma foto. Aí ele vai lembrar um dia. Ah, mãe, eu lembro desse dia. Você vai falar, nossa, eu tinha razão. Hashtag fica dia, gente. Tô indo embora. Liguei pro meu marido. Não consegui tomar. Já tinha acabado no Eldorado também. Já tinha o Rafael. Piedade. Lá na Vila Pelaíso estava cheio. Falei, vou lá no Eldorado. E é isso. Então, eu vou pra casa. Vou, aliás, vou pro serviço, que até agora nem fui no serviço. Já é 11h30 passado, eu acho. E é isso. Vamos. Bola pra frente. Aí amanhã eu tento ligar, sei lá, na Vigidão Sanitária pra ver. E aí eu venho. Certo? Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Ah, gente. Eu fui na escola que eu estudei quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Aí até uma professora que deu lá pra mim, eu descobri que ela ainda dá aula lá, sabe? E a sobrinha dela, eu falei, a sobrinha dela. Perguntei pra uma pessoa que trabalha lá. Ela falou assim, ah, tá nos Estados Unidos. É um menininho. Falei, ah, que legal. Aí eu fiquei pensando, esse dia eu já tava pensando nisso, na verdade. Sabe quando você precisa da cidadania? Não sei se alguém já correu atrás. Eu já tentei correr atrás. Aí eu fiquei sabendo que se você souber a cidade, que é o seu vô, bisavô, né? A descendência. Você mandar uma carta, um e-mail, eles respondem. E manda até pra você. Tipo assim, o problema é descobrir. Eu tenho uma cidade na Itália, então eu preciso descobrir qual é a cidade do meu bisavô. E até agora eu não descobri. Mas, o pessoal faz de boa vontade. Porque ali na escola, sabe? O pessoal tá ali trabalhando quantos anos? Só faz acho que 28 anos que eu saí de lá. A mesma professora dá aula ainda. A mesma secretária trabalha lá também. Então, as pessoas fazem de boa vontade, sabe? Se eu pensasse o meu filho estudar, a minha professora que deu aula pra mim quando eu tinha 6 anos. Só que ele vai ter 3, 4, sei lá. Mas interessante, né? Como a vida é bonita, assim, né? Eu acho que até pro professor é gratificante. E como ali foi bom pra mim, eu queria que ele estudasse ali também, sabe? Mas vamos ver se eu consigo. E nem tanto pelo valor, gente. Porque lá eu não pago. E eu penso assim, lá eu quero colocar pra ele dar valor pra vida. Não é assim, ai, minha mãe colocou de escola paga. Ele tem que dar valor. Um dia eu vou pagar a escola, mas por enquanto não. Ele tem que dar valor nas coisas, sabe? Então, a intenção de colocar numa escola pública é isso. Pra ele dar valor. Tá certo? E eu aprendi isso pro meu pai e eu quero passar esse significado pra ele. Porque as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis, entendeu? De serem conquistadas. É isso. Tá? Gente, agora é 15h23. Agora é boa tarde. Estamos aqui com essa criançada aqui atrás. Boa tardes. Boa tardes. Tardes. Eu tô pensando em levar os dois no serviço. Será que vai dar certo? Vamos tentar, né? Bom, gente, eu vou tentar gravar mais alguma coisa. Vai um rapaz lá conversar comigo. Aquele rapaz que cuida lá da cháquina do Souza. Quem sabe a gente não consegue dar certo esse negócio, né? Não pra mim, mas pra todo mundo, né? Do sítio do Chico Bento que eu comentei esses dias. Tá certo? Bora lá, então? Fala oi. Miguel, não quer falar oi? Não. Olha a brincadeira dele. Corante. Desenhando. Olha o outro funcionário aqui dormindo. Não vai receber desse jeito. Hoje eu achei mais sol na coisa das crianças. O sol já está se pondo. Se meu marido chegar, eu vou pegar as crianças e vou tentar ir lá no pôr do sol, lá no panorama. Que diz que lá é muito bonito. Se eu conseguir, eu vou fazer isso. Tô descabelada. Mas é isso. Obrigada. Se inscreve no canal, comenta, curta, compartilha. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Dá tchau. Tchau. Não, olha aqui, filho. Tchau. Manda beijo. Manda beijo. Não. Não é pra mandar beijo. Ah. Não é pra dar piscadinha. Não é pra falar baratinhas. Tinha. A Julinha acordou, né, filha? Vamos levantar? Tá frio. Levantar, como se ela andasse. Meu marido quer comprar um andador pra ela, misericórdia. Filho, dá esse martelo pra mamãe. Por favor. Aqui. Aqui. Dá aqui, dá aqui, dá aqui. Não. Não, esse machuca o Miguel. Isso, deixa aí. Tá bom. Não. Não é pra mexer no martelo, tá bom? Não. Martelo machuca, ok? Tá bom. O Miguel chegou aqui querendo tomar café, né, filho? Esse é pitão. Ah, pitos. Não, não é pitos. É pitão. Fala pitão. Marta. Cadê o corante? Vermelho. Eu quero um corante vermelho, moço. Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Não, esse é amarelo. Eu quero um corante roxo. Cadê? Um corante roxo. Isso. Quanto que custa, moço? Fala dois reais. Dois reais. Dois reais. Isso. Gente, agora já é mais de cinco e meio. Acho que tá frio. Cinco e trinta e cinco. Tá ficando frio aqui, ó. Vou fazer um tour aqui, ó. Uou. Pá. Descansado lá dentro da loja. E é isso. Hoje eu falei pro Miguel se ele ficasse bonzinho, eu ia dar pra ele um doce. Que aqui tem um marejão de bebida e vende tudo ali, né? Daí eu fui ali comprar com ele e ele comprou. Vamos ver amanhã se ele obedecer bonitinho e eu dou um doce pra ele. O que o Miguel tá fazendo? Aqui. Tá pegando o corante? Aqui. Corante. Corante. Isso. Obrigada. Tchau. Princesa, você tá aqui, belezinha? Fala, cadê meu pai que não chega pra minha mãe levar nós em bola? Tá na hora de ir embora. Vamos embora? Let's go. Larga a stand. Let's go. Let's go. Let's go. Tchau, tchau.